Olá meus amores, e aí tudo bom? E aí preparados para arrasar em mais um final de semana? Pois bem, eu já trago um tutorial de uma maquiagem para vocês Ah, em tons de cobre, marrom, preto, tons neutros, não é? Pois é, mas para não deixar ela tão básica, eu joguei um tom dourado aqui no canto interno Fez aquela diferença, vocês não acham? Enfim, não esqueçam de fazer suas adaptações, usar os produtinhos que vocês têm em casa E é isso meus amores, se vocês quiserem aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo Simbora minha gente, começar a maquilagem Eu sempre gosto de começar aplicando por toda a minha pálpebra, é um corretivo cremoso, sabe? Mas se você não gosta, pode substituir tranquilamente por um primer Para fazer a marcação do meu côncavo, eu fiz uma misturinha básica de dois marrons Um mais claro e outro mais escuro E marquei o meu côncavo Facinho não? Na pálpebra móvel, eu apliquei um tom de cobre super do gato Sério gente, eu achei esse tom lindo da paleta e eu tive que usá-lo E no nosso canto externo, vamos aplicar o bom e velho preto básico, que não tem erro Quem quiser também pode aplicar um tom de vinho ou bordô No lugar desse preto, vai ficar do babado Logo em seguida, eu esfumei toda a borda da maquiagem com o pincel mais fofinho E já aproveitei para iluminar abaixo da curvatura da sobrancelha com sombra bege cintilante Lenda, lenda Para um olho mais destacado e contornado, usaremos o bom e velho, mas velho mesmo O truque de aplicar lápis preto na linha d'água Não esquecendo de esfumar sempre esse lápis com sombra, tá? Para deixar o efeito mais suave Se o lápis for em xeridão e desceu muito, é só vir com um cotonete e retirar o excesso Chegou a hora de delinear entre os cílios superiores usando o delineador líquido Que pode ser tranquilamente substituído pelo gel, em pasta, em caneta, enfim Finalizamos a maquiagem com Curvex e muitas e muitas camadas de rímel Dessa vez eu não usei cílios puxícios, viu? Mas fiquem à vontade para usar Minha gente, como assim? Sim, quando eu digo que eu sou lesada da cabeça é porque eu não tô brincando Como assim, gente? Eu simplesmente esqueci de aplicar o dourado no canto interno Nem pra vocês gritarem daí avisando Jéssica, sua louca, esqueceu o dourado E os olhos ficaram assim E vamos finalizar a maquilasse Vocês sabem que esse bronze é a minha paixão, né? E eu não me canso de usá-lo Aplico na testa, papada, laterais do nariz Pelo corpo todo Brincadeira, gente Vocês provavelmente estão querendo me matar, eu sei Por usar pela centésima vez o mesmo blush Mas, gente, ele é a minha paixão Eu não consigo Para iluminar o rosto eu usei uma sombra bege incintilante Da paleta de 88 cores neutras Então ilumino por todo o rosto E finalizando a maquiagem eu usei um batom super do gato Juro que vou inventar outro animal, tá? Nesse tom de marrom com fundo avermelhado Que eu amo de paixão E assim ficou a maquiagem finalizada E aí, meus amores, gostaram da maquiagem? Espero que sim Não esqueçam de dar um joinha para mim no vídeo Se vocês curtiram E se você está me vendo pela primeira vez Seja muito bem-vindo ou bem-vinda E se inscreva no meu canal aqui abaixo, beleza? Para mais informações, acessem o post lá no blog O link, como sempre, é na caixinha de informações Aguardo vocês por lá, tá bom? Então é isso, meus amores Um grande beijo Bom final de semana Se cuidem E até o nosso próximo vídeo Tchau!